Cachorro latindo, criança chorando e garçom escorregando Sem contar com as bordoedas bem no cocoruto das criaturas É isso que promete para hoje o nosso famigerado He-Man do Nordeste Que inclusive disse que vai deixar as criaturas mais perdidas do que curo, pira Fazendo o Moonwalker do Michael Jackson E lá vem ele meu amigo, você vê que ele é tão ardiloso que é a polícia que foge dele, esqueça Ele vem aí fazendo a sua rotina matinal de exercício Ele já deu duas voltas no Brasil que é apenas para iniciar o aquecimento Mas depois que ele completa cada volta no país inteiro Ele tira aí dois apoios para descansar né gente Afinal ele também não é de ferro né E você vê que na hora vem uma criatura ali por trás dele e pergunta Ei He-Man, é aqui que você guarda a espada? Aí He-Man olha e diz É o que homem, saia logo daí para não lhe dar a bordoeda, vá Esqueça meu filho E ele continua aí né gente E o repórter quer saber mais sobre a vida do famigerado He-Man do Nordeste né galera Quem não quer saber? Diz a lenda que ele já lutou até mesmo na arena de praia do Caranguejo Desacerbado Que fica lá nos Alpes Só isso gente Só daí você tira a importância da criatura Vamos ouvir aí um pouco da entrevista né Comigo não tem negócio de conversa não Eu vou deixar meu oponente mais perdido do que Pinóquio na Serraria E se ele ficar falando demais eu vou deixar ele mais perdido do que o cupim Daltônico montando cubo mágico na Metalúrgica, esqueça Meu amigo é isso mesmo que vocês estão vendo É essa multidão toda contra o nosso He-Man do Nordeste aí galera Não dá nem pra ver ele E você vê que essa luta lutou o Madison, o Ceará, a Garden Mas vamos deixar de conversa e o que a gente quer ver mesmo é porrada, esqueça E já começa aí o povo descendo a madeira no He-Man Todo mundo quer tirar uma lasquinha Vem uma criatura aí tenta uma taverna voador He-Man já manda um derruba assassino Que desfez a fundação da casa da criatura na hora Agora você vê que o povo ficou com medo Parecendo cardume de peixe quando viu o tubarão rondando Teve um que ficou ali desacreditado e caiu sozinho Quando ele viu que Rimeia dá-lhe uma bordoeida Já pulou pra fora do ringue igual a carniça Que ele não é besta E nesse momento você vê que o nosso famigerado juiz Que é aí uma mistura de onde está o Wally Com Marlene Matos da Xuxa Foi treinado nos Alpes-Sauíços galera Já já vocês vão ver porquê Mas vamos seguindo aí E agora o povo se amontoa Meu amigo, nessa hora, não tem amizade É um empurrando o outro pra frente e botando o esparro Que é pra levar a bordoeida primeiro E mais um mata-verna voador aí, meu amigo He-Man utilizando a trenga da palma do tigre Ajudante de pedreiro nesse momento E mais uma criatura faz aí um mergulho no rio seco Se agarrando a sua frágil vida dada por Deus Meu amigo, é o povo correndo de He-Man Mais do que jacaré fugindo da fábrica de bolsa E a criatura vai aplicar mais um mata-verna voador Pelas costas do He-Man Mas paga o preço levando-lhe uma tapa A lamonde da tapa desembestada Meu amigo, parece até que o He-Man Está aplicando uma força gravitacional fortíssima E eles estão orbitando mesmo em um loop Uma espiral infinito totalmente exacerbada Não tô entendendo mais nada E olha a palma do tigre ajudante de pedreiro aí de novo, gente Essa aí se pega direto pra copa 22B, esqueça Pegou ali agora o baixinho lenhador de bonsai E você vê que He-Man usa a técnica da guarda inexistente, né pessoal? Mostrando aí o seu background de lutas praticadas nos Alpes Sauíços Recebe um combo de mata-verna combinado bem na feijoada de Grayskull E ele agora focou em um ali Olha o medo da criatura quando percebe que a mira de He-Man locou nele Pera aí He-Man, olha o esqueleto ali, homem He-Man não quer saber, desce-lhe a madeira nele, meu filho E o mesmo consegue se afastar Usando o golpe do empurrão cataclístico evasivo na farofa da criatura He-Man agora ficou bolado Achou um desavisado ali, meu amigo E toma-lhe a pata do tigrezinho de pedreiro bem nas costas Meu amigo, essa aí doeu mais do que se o esqueleto tivesse fugido com a xirra E você vê que ele sai todo esmilinguido E agora o juiz interrompe aí a luta Utilizando o desabrochar da garça invertebrada, gente Veja que bela movimentação Essa técnica vem da mesma escola do juiz Que usou o desabrochar da foice inversa Que já apareceu aqui no canal Vejam aí, ó Gol golpe do desabrochar da foice inversa E pela graciosidade no movimento Você percebe que com certeza ele é o mestre do louvadeus invertebrado Essas técnicas para interromper a luta Só acontece nos Alpes Sauíços, esqueça Pode ter certeza que a criatura já treinou lá E agora esqueça tudo, meu amigo É o desafio do ano Ó lá, ó Vamos ver o que é que vem por aí, gente Vixe, é briga de rua, esqueça E quem é que vai lutar, meu pai? É ele, gente O nosso grande rimando nordeste E vai enfrentar quem, meu filho? Ó aí, as feras do karatê, bicho Brincadeira, galera Agora vai ser pó pra dar em doido Não quero nem ver, não quero nem ver Realizado aí no 19 de junho de 98, né, gente? Oi, eu não quero nem ver Rimando só passou um sufoco desse aí Quando o esqueleto resolveu treinar jiu-jitsu muay thai Aí deu ruim pra ele E você vê que a arena tá cheia, ó galera Claro, né? Ninguém quer perder a chance de ver o rimando nordeste em ação, não E você vê que o patrocinador é uma farmácia Claro O povo sai todo estrupiado da luta contra o rimando E o dono da farmácia fica rico vendendo o remédio depois Ele é muito agiloso, esse dono da farmácia Ele é sabido E veja que foram esgotados até mesmo os ingressos do camarote, gente Todo mundo quer assistir esse embate cataclístico Meu amigo, esse mais de gente assim Eu só vi foi na pipoca do chiclete no carnaval de Salvador, esqueça E já começa aí a apresentação do Karate, né, pessoal? Que é pra tentar desacreditar o He-Man Meu filho, ele tem a força pelos poderes de Grayskull Você sabe o que é isso? Ele não vai se intimidar facilmente E já chega aí o nosso grande astro, né, galera? Ele já descarregou 10 caminhões de cimento E bateu 5 lajes Que é só pra dar uma aquecida no corpo E vamos ouvir as palavras dele aí, pessoal Boa noite, pessoal Eu só queria dizer que em Casa de Ferreiro Quem tem o olho é rei Muito obrigado, gente E o aplauso do pessoal aí para tamanha sabedoria, né, galera? Mas vamos pra porrada que a gente quer ver, esqueça E o juiz já começa aí com as instruções que todos nós conhecemos, né, pessoal? Dizendo, né? É uma luta até a morte, mas sem violência E se for tirar a vida, cuidado para não causar a morte do próximo E começa a contagem regressiva aí E começou, galera, tocou o gongo He-Man já vem de lá usando a técnica da guarda do binóculo sinuoso Observando a característica dos seus oponentes Ele já viu que tem um de preto ali que é gaiato Meu amigo, olha esse mata-barata aplicado pelo He-Man Quem é fã do canal já conhece esse golpe Mas eu vou pôr aqui de novo pra quem não conhece ainda Mata-barata é o golpe utilizado para ludibriar o oponente Também conhecido como Cocorout Killer Lá nos Alpes-Sauíços Esse é o golpe mata-barata, galera Só o que o He-Man fez aí não foi mata-barata, não Ele detetizou, foi o ringue todo, esqueça Agora temos aí aquele estudo inicial, né, gente? Os oponentes tentando cercar o He-Man aí Quase ainda cercam o leão Até agora não teve um corajoso pra entrar no raio de ação do He-Man Ele aproveita o espaço ali, né, gente? Pra se reposicionar e ao mesmo tempo ludibriar as criaturas Na dúvida você vê que até o juiz corre dele He-Man vê um desavisado ali Larga o mata-barata pra cima da criatura O gaiato de preto já entra ali com o high kick Mirando o Cocorouto do He-Man Que se evade bem aí, né, gente? Tenta encurralar ele ali de novo no canto, né? Vem a criatura e aplica mais um chute aí sem efetividade Eita que agora o homem desembestou, meu amigo Ele tá aí só acumulando a barra de energia dele Que é pra soltar o especial a qualquer momento O gaiato entra ali de novo, né? Mas o He-Man já se evade Circula mais uma vez O povo começa a entoar um cântico de paz nesse momento Dizendo assim, ó Queremos morte! Queremos morte! Olha o matavão frontal aí de novo O He-Man gruda ali a calça dele, né? Arrasta a carniça E bela queda aplicada pelo nosso amigo He-Man, galera E esqueça E você vê que ele ainda vai pra cima Dar uma lição de moral que dói mais do que o golpe Mas chega os amigos pra salvar ele ali, né, gente? E He-Man já vai pra cima do gaiato de novo Ele já tá ficando é puto Observa com o binóculo sinuoso O gaiato acerta o mataverme, né, gente? Mas He-Man gruda ele ali com a pata inversa do urso com reumatismo Arranca o couro do gaiato pelo pescoço E ela vê a criatura aplicar um high kick Bem no lugar onde liga a cabeça no pescoço Mas leva uma tapa bem na medula óssea, meu filho Agora a luta ficou boa, galera He-Man se evade aí usando o passo do caranguejo exacerbado O gaiato bate Mas ele é quem cai Vários matavermes giratórios Nenhum acertou o nosso He-Man aí, galera Se evadiu bem Binóculo sinuoso Leva um na feijoada Ele corre atrás do gaiato Que cai aí só pelo peso do olhar estrogonófico do nosso He-Man É, vai ali outro mataverme voador Leva ali uma sarrada desmoralizante Os amigos vêm salvar pra acabar a humilhação Mais uma vez o binóculo sinuoso aí, né, gente? A criatura exacerbada faz o que ali, homem? Nem ele sabe o que ele fez Cai no chão E He-Man, o misericordioso, mesmo estando em menor número Não se aproveita E permite que o oponente se levante Mais uma vez você evade aí pela lateral, né? Outra vez aquele estudo, né, gente? A criatura tenta acertar ali a feijoada do He-Man Mata verme lateral He-Man agora ficou bolado, meu amigo Parte pra cima e lá vê a trupe toda Descendo lemadeira no He-Man nesse momento Ele já lasca o pescoço de um fora ali Utilizando a grande técnica da pata do tigre Ajudante de pedreiro Recebe o amor doida do gaiato Olha o binóculo sinuoso de novo Ele tá vendo o ponto fraco dos inimigos, entenda? Tenta tirar o binóculo dele ali Recebe uma ponteira bem na farofa Ele fingiu que sentiu É tudo truque Se escorou ali no cor, né? Bonduada dupla caiu ali, menino E na hora que ele ia correr, gente He-Man tinha outros planos para ele Vem a cá, sua miséria Primeiro uma sarrada desmoralizante E agora está usando o mesmo como escudo Como assim, né? Rapaz, eu só tinha visto isso em filme O cara levou um monte de lapada ali De fogo amigo Até que alguém vai lá e salva ele He-Man já tá embolado E olha que belo derruba-se assim, meu amigo A criatura caiu bem em cima da própria retaguarda E mais uma bela interrupção aí Executada pelo nosso juiz, gente Que aí é uma mistura de Luiz Caldas com Zé Ramalho Usando a técnica do desabrochar Indicador da pré-escapulida E você vê a animação da galera com a luta Que segundo o próprio He-Man Sempre foi o objetivo dele com essas lutas Fazer um espetáculo bacana E divertir o pessoal, né? E pelo jeito continua fazendo isso aí até hoje Que a gente tá acompanhando ele, por exemplo, agora E ficamos com mais um vídeo aí, né, gente Sobre o nosso famigerado He-Man do Nordeste E agora, eu queria estar com o Lobinho aqui presente hoje, gente Mas ele me disse que vai ter uma reunião importantíssima Sobre a inflação do preço das rações Diz que não poderia comparecer Eu também não posso ser duro com ele, né? Se trabalho, realmente A gente tem que entender E como eu tava dizendo, né, gente Por exemplo, se você for olhar Ô, Lobinho Lobinho Essa é a reunião que você estava aí Você não queria trabalhar hoje? Ah, rapaz, pera aí Bom, galera Pra quem não sabe aí O do nosso He-Man do Nordeste Infelizmente Infelizmente ele já faleceu, né? E foi de uma forma De uma forma não muito bacana, né, galera? Que a gente tiver curiosidade de dar uma pesquisada aí Que vocês vão entender melhor Mas temos que reconhecer que ele foi uma figura icônica Faz parte Que faz parte aí da história do MMA Do Vale Tudo Do Westley E do tudo mais que ele fez aí Que fica até difícil mensurar as coisas que ele faz Mas você vê que é uma figura totalmente casca grossa E raiz de verdade, viu? O que ele fazia aí não era pra qualquer um não Você vê que não é ensinação A porrada comia no centro de verdade E você vê que às vezes Mesmo ele apanhando Ele ainda se preocupava com seus oponentes Quantas vezes ele poderia ter uma chance de machucar Os seus rivais ali na hora E se continha Então quer dizer Ele ainda tinha essa consciência, né? Enfim, é uma figura que merece aí todo o nosso reconhecimento, galera O grande remédio do nordeste aí, né pessoal? Lembrando pra quem não segue ainda o Insta do canal Arroba canal toca do lobo Não perca tempo Esse ano de 2021 Não sei se vai ter vaga ainda, gente Com certeza vai lotar de seguidor Afinal Acabei de ultrapassar a grande marca 11.800 seguidores, galera Pode cair a qualquer momento o servidor Esqueça Eu lembro que eu até chorava de emoção antes Quando falava sobre isso Mas agora em 2021 acabou isso, gente A gente tem que ser feliz Não pode ficar só chorando 1.800 1.800 1.800 É, corta, corta É, corta Como eu tava dizendo, né? Eu não chorei ainda esse ano No mais, fiquem com Deus, galera Tudo de bom para todos nós Da Alcatel, da Toca do Lobo E um grande abraço pra vocês Valeu, galera Um amor do ar no chute do monge E o que é que vai acontecer É que cê vai morrer Virou um saci Andar de patinete Cupim no metalújo Como está você Levou um amor do ar